Olá! Sou uma assistente de MyDigitalKits. Estou aqui para lhe apresentar o e-book com o tema Introdução à Psionica. Trazemos até você uma novidade fascinante de interseção entre mente, espiritualidade e emoções. Explore o profundo significado da psique, as conexões entre o subconsciente e a espiritualidade, e o influente campo morfogenético. Neste vídeo, mergulharemos nas ideias do renomado psiquiatra Carl Gustav Jung, por uma viagem de descoberta e reflexão. Prepare-se para explorar a história como uma modificação da psique, e como isso está ligado à sua própria vivência interior. Vamos desvendar como a psionica e o campo morfogenético se entrelaçam para criar uma tapeçaria de entendimento profundo, e assim, chegarmos ao entendimentos de nossas limitações e aprender de maneira simples como superá-las. Mas começaremos desvendando um pouco da história sobre o tema psionica e porque a autora Lívia Cassimiro, que pesquisa a matéria desde meados de 2008, se interessou tanto pelo argumento. A autora trata o tema com um ponto de vista mais realístico, próximo a nós, entendendo sim, que a espiritualidade não pode ser desconexa dessa matéria, reconhecendo isso próprio pelas suas experiências e a importância da fé. Mas não conduz o argumento do ponto de vista místico. Importante frisar isso. É para todos, sejam crentes ou não. É para aqueles que precisam levantar do chão e não sabem como iniciar. Quer vir conosco conhecer esse mundo novo?